Hoje nós viemos responsável com o Redome. O cadastro do Redome é dividido em três fases. Sendo a primeira fase, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. É a primeira vez que nós vemos a Juara e que estamos trazendo o Redome aqui hoje. É feito o cadastro de doadores de 18 anos a 34 anos e 6 meses. Nós estamos fazendo aqui. O doador precisa vir, primeiro com a disponibilidade e a vontade de fazer a doação, com o documento oficial com foto e o cadastro é feito aqui, onde as meninas estão cadastrando. E a importância desse cadastro, reforçando mais uma vez que são muitas pessoas que precisam desse tipo de doação e mantendo o cadastro ativo, essas pessoas que estão participando aqui contribuirão com toda a certeza na saúde daqueles que mais precisam. Isso. Principalmente uma das doenças que mais precisa é pacientes com leucemia. Então esse doador pode estar ajudando. Ele fica no banco de cadastro. E assim que houver uma compatibilidade, ele é chamado para as próximas fases do Redome. Então fica o convite para todos aqueles que estão nos assistindo, para que eles possam colaborar, vir aqui e participar nesses dias. Isso. Nós convidamos a toda a população que esteja disponível, que tenha a vontade de doar, tanto na doação de sangue, que nós estamos com o banco, com o ônibus do Hemocentro também, como para o cadastro do Redome. Nós vamos estar aqui até sexta-feira, disponível para tirar dúvida, tá? Quem tiver dúvida ainda sobre o processo, tiver vontade, mas tem alguma dúvida, pode nos vir e nos procurar que nós estamos aqui para atender todo mundo. Então, realmente, começamos a nossa campanha de cadastramento para doadores de medula óssea, com a colaboração e coordenação do Hemocentro. Veio o ônibus do Hemocentro, diretamente de Cuiabá, para facilitar e organizar essa campanha. E pedimos já de antemão a colaboração da população, não só de Joara, mas do Vale do Arinos, que compareça, que se candidate, pelo menos, a tentar ver se vai ter uma positividade no seu cadastramento, porque a cada pessoa que chegar na colaboração, talvez uma vida pode ser salva aí nessa boa vontade de cada um. É extremamente importante, né, se a gente for pensar no quanto um simples cadastro, né, de um voluntário de medula óssea lá para frente pode fazer a diferença na vida do paciente, né, seja em doenças progressivas, como câncer. Então, é uma grande importância, sim, em relação a isso, né, falta muitas ações dessas na comunidade para divulgar, né, porque quando eu tenho um cadastro muito grande, qual que é a tendência? A minha fila de espera diminua, né, Então, isso que é o grande incremento nisso, a gente está aqui, hoje, desse evento aí, promovido pela Prefeitura, né, também com curso de fisioterapia, para divulgar a importância do nosso curso, né, mas também para conscientizar, principalmente os nossos alunos, né, o que eu sempre falo, tem que começar dentro, né, e quando eu começo a conscientizar os próprios alunos, esses alunos viram multiplicadores de informação, então a gente consegue ter uma amplitude maior em relação à questão da importância da divulgação de doação de sangue, principalmente doação de medula óssea, que é o enfoco do evento de hoje. E tem sido incentivado também para os alunos, né, ali da Faculdade de Agis, né, principalmente os da área da saúde, para já terem, né, essa visão prática, né, da importância aí da colaboração das pessoas, né, estarem envolvidas aí nesses processos de cadastramento, né? Isso, sim, sim, né, está tendo uma grande ação com os nossos alunos, principalmente, claro, da área da saúde, mas os alunos do direito também, né, uma vez que os próprios alunos se motivando a doar, né, além de estar fazendo bem, ele ainda ganha atividade complementar, né, que é uma coisa que é importante para eles se formarem, e quando ele trazem os colegas também, eles acabam ganhando também a ser, né, então é uma forma de a gente estimular os alunos a doar, e também retribuir o esforço que eles estão fazendo com a gente. Então, a SAT está aí, né, participando em apoio ao evento junto à Secretaria de Saúde, né, aproveitando aí a convidar todos para também estar fazendo a sua parte, né, na doação de sangue e também no cadastramento aí para a questão da medula óssea, tá, e sempre que a SAT puder e estar apoiando junto à comunidade, né, faremos presença aí nos eventos. Trazendo também essa parte social também, né, Rodrigo, que tem todo um trabalho sendo feito, né, ajudando aí as pessoas, levando a questão da conectividade e incentivando também, né, as pessoas a participarem desse tipo de ação, de campanha, né. Isso mesmo, é muito importante que toda a comunidade, juntamente com as empresas da cidade, né, e cada um fazendo a sua parte, a gente faz a soma e faz a comunidade de Joara crescer também. Nessa bela manhã, os atiradores do tiro de guerra Alves Reolon comparecem ao salão paroquial com a finalidade de coletar sangue e fazer a amostra de medula óssea, né, esse ato de amor ao próximo que tanto é incentivado no Exército para colaborar com a comunidade local. Como tem sido para vocês essa colaboração, sergente, tendo em vista aí que os atiradores, né, já tendo essa experiência, né, colaborando aí de uma forma direta, né, com a sociedade? Exatamente. O tiro de guerra, como escola de civismo e cidadania, não pode se furtar a essa ação comunitária. O atirador, ele é inserido na sociedade e voluntariamente, todos vieram aqui nessa manhã para colaborar, tanto fazendo a amostra da medula, quanto com a doação efetiva do sangue.